Cristo, estou contigo Cristo, sempre que surge Este mundo é um mundo carregado de mentiras O que fazia é criminalidade, drogas e toxicodependentes A decadência, tabaco é autorizado pelo governo Até eu mesmo já caí nessa pura dependência Miúdos são iludidos e interdiz por jogos de feed E que promovem só violência Como um GTA, como parece normal o Neck estar ali a matar Enquanto isso são cenas muito sérias Que aos olhos de Deus o fazem chorar Governos prometem tudo Mas eles são homens que só contam com ele Só querem fazer mais lucro E a PSP portuguesa deixa as drogas serem traficadas Deixa as prostitutas venderem sua carne Depois elas perdem a alma É mundo na correria, dinheiro e mais dinheiro Músicas de hoje em dia aplicanas só querem ficar em primeiro Promovem música como Lady Gaga a favor dos panelares Mas é só impureza Verdade, tem que ser verdade Mas o mundo é da mentira e os países até deveriam parar a pobreza Mas eles não querem porque eles não representam a santanás Roubar, matar e destruir-te até a ti mesmo Estás a ouvir, rapaz? Deixa de querer ter grande roupa, grandes carros, bares e vida É só vida perdida Mas na tua alma onde é que está a tua paz? Parece que existe uma boa vida Este mundo não tem paz Este mundo só tem maldades Voltaremos atrás Nos tempos onde pobres cavalos eram mortos em batalhas Onde famílias perderam tudo O mundo parece um filme que fez na TV As notícias que só falam porcaria Parece que até os jornalistas Dizem maldades a se rir Numa descontração de tal A dizer mais um acidente, mais um assalto Parece-se a se vir E o país está a cair onde está o nosso Portugal Tá como o Brasil, tá como a Angola Tá tudo na porcaria Jesus Cristo era o que deviam ensinar na escola Mas não ensinam pá Era isso tu devias de aprender um dia Todas as mentiras Todas as doenças Todas as religiões Todas as crenças Todas as porcarias Todas as almas perdidas Confiem nas profecias Todas as mentiras Todas as doenças Todas as religiões Todas as crenças Todas as porcarias Todas as almas perdidas Confiem em boas profecias Este mundo não interessa Isto não é apenas conversa Insolutas esta criação do nosso planeta Guerra entre Deus, Zeus, Lucifer, Anjos e Demônios Mas tu não aceitas nada disto Valete só te vai influenciar nos neurónios Que Deus não é real Mas Zeus é tão real Mas o mundo menta aos miúdos Para eles não acreditarem no Cristo Mas sim só no Pai Natal Eu já estou farto de mentiras Enganação de vida, tanto mal Tudo o que está na Bíblia vai acontecer Até lá aceita Cristo, lê a Bíblia Porque todo o mal será passado E um dia vais morrer E um dia vais morrer Todas as mentiras Todas as doenças Todas as religiões Todas as crenças Todas as porcarias Todas as almas perdidas Confia em boas das profecias Confia nas profecias Confia nas profecias Porque no dia do julgamento Toda a maldade vai acabar O fim deste mundo Satan vai cair Santanás vai cair No pito Que é o pito Quer dizer o inferno E a justiça vai ser feita Para quem não acredita em Deus Jesus Vai Resgatar O seu povo A sua gente E o que é ser parte Dessa gente E tu também devias querer ser Estou contigo Cristo